Passa, do Mirandinha tem família também, ao lado As crianças também tão chegando, os veneca tão ali só observando Você sabe, tem os carros ali parados, o vermelho, o prata e o branco O vermelho, o prata e o branco, os guardas já chegaram, você sabe Tamo no Bacu, na cidade passou o cara de moto Tá crisado, tá com medo de pegar o Bacu, você sabe muito bem Ele pode tá flagrado, agora eu tô chegando nessa rima Vou falando pra levar o clima, tem os mano e você sabe bem Tem a minha dólar bem ali, que eu peguei, mano é garrincha Vou chegando agora e vou falando, já foi queimada a minha seda Foi queimada a minha seda, você sabe muito bem O meu can que vai embora também, eu já perdi, eu tô no Mirandinha Você sabe que aqui também tem família, vai passando os cachorros e as criancinhas Eu tô pegando o Bacu dos Guardas, você sabe muito bem Tem a senhora e a criança, a sua filha tá passando na vizinhança E você sabe muito bem que aqui é a praça do Caçari Eu vou fazendo assim e não é pra divertir Porque aqui é no compromisso, tô falando sério Isso é meu vício, vai passando o carro prata Ele não para, vou chegando agora nessa rima que é rara Você sabe muito bem que aqui é o mano